Eu gostaria de saber, com relação a campanhas, com relação aos trabalhos da Previdência, para que as pessoas façam, contribuam com a Previdência, quando saiam do emprego, ou seja, essa contribuição individual, porque é muito comum as pessoas, quando saem do trabalho, quando não estão com carteira assinada, elas não contribuírem com a Previdência Social, o que será feito, o que é feito pela Previdência nesse sentido. Olha, é preciso que se diga a essas pessoas que elas, claro, quando elas deixam o emprego, elas pedem o emprego, elas procuram o seguro-desemprego e se valem do seguro-desemprego para enfrentar a adversidade da perda do emprego. Com relação à contribuição, ela, ao meu ver, meu caro Rubens, só tem duas alternativas. Ou ela vai contribuir como autônomo e aí vai ter que ingressar nessa linha do empreendedor individual, cuja alíquota diminuta, como nós falamos, é de 5% apenas do salário mínimo, ou então ela vai tentar, através do novo emprego, voltar a contribuir. Eu só vejo essas duas alternativas e até agradeço a sua pergunta, porque é preciso que haja uma divulgação focada, voltada para esse caso que você falou.